O GDF e os blocos carnavalescos estão fazendo uma campanha para aumentar a doação de sangue nessa época e garantir o reforço no estoque de sangue durante as comemorações de carnaval. O recém-lançado ônibus da Fundação Hemocentro já está circulando pelo DF. Já esteve, inclusive, no Parque da Cidade e no JK Shopping Taguatinga. A gente mostrou ele fazendo coletas dos doadores nesses pontos. E o atendimento para quem for até o ônibus, para essa coleta itinerante, vai das nove da manhã até as cinco da tarde. E o carnaval já começou mesmo em Brasília desde o último fim de semana. Não só nessa sexta-feira de carnaval, não. A gente já teve muitos bloquinhos nas ruas, as festas de pré-carnaval. E agora começa de vez mesmo o carnaval, com grandes blocos, com mais pessoas participando das festas, não só aqui no centro, mas em diversas cidades do Distrito Federal, em várias regiões administrativas. E se você tem interesse em participar como doador nessa época tão importante, basta entrar em contato com o Hemocentro. E atenção, precisa agendar a visita. Não adianta encontrar esse ônibus na rua, entrar na fila e tentar doar o sangue, não. Tem que agendar. Todas as informações para você conseguir fazer essa doação de sangue, que você encontra no site agenda.df.gov.br. O endereço está aí na tela. E você também pode ligar no Disque 160, opção 2. Durante os quatro dias de carnaval, inclusive, a Fundação Hemocentro vai atender em um horário especial. Então anota aí. Amanhã, no sábado de carnaval, o funcionamento vai ser normal. Das 7h15 da manhã até as 6h da tarde. Já no domingo, o Hemocentro não vai funcionar. Na segunda-feira, a sede do Hemocentro, ali no início da Asa Norte, reabre das 7h15 ao meio-dia. Depois fecha de novo na terça de carnaval. E na quarta-feira de cinzas, o atendimento volta ao horário normal de funcionamento. Que é todo dia sempre das 7h15 às 6h da tarde. E é importante lembrar, viu? O agendamento permanece obrigatório. Precisa ser feito no site. Anote aí. Agenda.df.gov.br Está aí na sua tela. Não deixe de doar. Se você pode fazer a doação, veja lá o que precisa para fazer essa doação de sangue. Tem muita gente precisando, viu?